E a gente já falou várias vezes aqui no SBT Interior, né, sobre a importância da doação de órgãos, de sangue e também de medula óssea. São atitudes que podem salvar vidas. E olha só, em relação à doação de medula, antes da doação, é feito um cadastro e a partir dele, então, são realizados os testes de compatibilidade. Para conscientizar sobre a importância desse cadastro e orientar sobre como ser um doador, uma faculdade de Rio Preto está realizando hoje e também amanhã uma campanha de cadastro de medula. Alunos, professores e funcionários participaram da campanha para o cadastro de medula óssea. Com o apoio do Hemocentro, eles preencheram o questionário e depois coletaram o sangue. Um gesto simples, mas que pode salvar uma vida. Nós gostaríamos que a população soubesse a forma correta de doação e que doando a medula ou fazendo esse cadastro, ele pode ajudar uma pessoa que está necessitando dessa medula compatível com esse paciente. A atividade prevê a coleta de sangue e o cadastramento dos voluntários no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, do Instituto Nacional do Câncer. O Redome é um sistema informatizado que cruza as informações genéticas entre doadores e pacientes que precisam do transplante. Tanta gente precisa e é algo tão fácil de se fazer o cadastro, né? E também porque as chances para se achar um doador são difíceis, né? Então quanto mais gente pudesse cadastrar, seria muito melhor. É uma coisa tão simples de se fazer e salva muitas vidas também, né? Em apenas um período, quase 100 alunos compareceram e fizeram o cadastro para a doação da medula, número que superou a expectativa dos organizadores. A intenção é fazer desta campanha um motivador para as pessoas. Vão levar para as suas cidades, para os seus parentes, para as pessoas que vão trabalhar a partir daí, né? Então não vai ser só aqui nesse espaço e nós levaríamos para fora. Então quem quiser ser um doador e fazer o cadastro de medula é só ir hoje ou amanhã até a faculdade que fica na rua Ipiranga, 3460 no Jardim Alto Rio Preto.